Olha só, enquanto no interior, lá em Trindade mesmo, Horizona, rapaz, Horizona tem gangue de cachorro lá na rua. Enquanto no interior tem muito cachorro solto na rua, aqui na região metropolitana, Goiânia, tem um negócio diferente. Olha só esse levantamento. Um levantamento da segurança revela que uma média de oito cachorros são furtados ou roubados. É, roubado mesmo. Chega a arma lá, ó, me passa o cachorro pra cá. Por dia no país. A gente mostrou aqui no Balanço Geral uma família que conseguiu recuperar um cão que havia sido levado há mais de dois meses. Lembra? Quem estava com o animal disse que só estava cuidando. Mas isso não convenceu a polícia. Presta atenção, reportagem de Paulo Henrique Santos na tela do Balanço. Olha só a alegria do cão ao reencontrar a dona na delegacia. Ele estava com sede e faminto. Estava com fome, mamãe. Estava com fome. Fantasma é da raça American Bunny. Um filhote chega a custar até 10 mil reais. Um animal tinha sido roubado em outubro do ano passado, em Anápolis, cidade a 50 quilômetros de Goiânia. Mais de dois meses depois, o cachorro foi recuperado em uma casa da periferia da cidade, depois que os policiais seguiram pistas deixadas nas redes sociais. Em depoimento, o homem que estava com ele disse que achou o animal perdido, o que não convenceu a polícia. Ele resolveu ficar com o cachorro, porque, segundo ele, ele iria cuidar do cachorro até que alguém, até que o verdadeiro dono aparecesse. Só que até esse momento ele não apresentou nenhuma prova, né, de que ele realmente procurou o dono, de que realmente ele tenha tentado alguma coisa para devolver o cachorro para o seu referido dono. Um levantamento mostra que o Brasil teve mais de 8.200 registros de casos de cachorros furtados ou roubados em pouco menos de dois anos. Uma média de oito casos por dia. O número pode ser ainda maior, já que alguns estados não apresentam esse tipo de estatística. Muitas pessoas também não registram ocorrência. A pena para quem pega um animal que não é seu pode chegar a quatro anos de prisão. Ninguém pode ficar com nada que é de outra pessoa. Se tem um cachorro desaparecido e é um cachorro de raça, muito provavelmente ele tem o dono, né? E se você não participou, por exemplo, do caso, se você não participou de um crime de furto, se você não furtou esse cachorro, mas se você abrigou um cachorro que alguém perdeu, mesmo assim você pode estar respondendo para um crime, né? Porque é apropriar de coisa achada, né? De coisa perdida. Isso também é crime, né? Então não fique com o que não é seu. É, não dá, né, gente? Não pode. É uma média interessante saber disso, né? Tantos animais assim que são furtados ou muitas vezes roubados mesmo. Tem o valor do animal, aquela coisa toda, né? Para a procriação, depois tem gente que tem como atividade financeira o animal procriar e vender filhotinho. Então é um dado interessante.